Em busca de sua primeira vitória no estadual, o misto não deu chances ao adversário. E logo no começo do jogo, Paulinho Mingau cruzou e Vitinho desviou de letra para abrir o placar. 1 a 0. Dominando e desperdiçando algumas boas chances, o Alvinegro ampliou no final do primeiro tempo. Com este belo gol do atacante Eduardo Romarinho. Misto 2 a 0. No segundo tempo, o atacante Renan Romário, que tinha entrado no lugar do Paulinho Mingau, ampliou e fechou o placar. Misto 3, Araguaia 0. Eu sempre tive muita fé, sei que foi o momento difícil, pedindo a Deus para que a gente pudesse fazer uma boa partida, infelizmente não deu, mas eu tenho certeza que a gente vai sair dessa situação. E vamos ainda brigar pela classificação, não tem nada perdido ainda. A gente tem errado muito individualmente, lá no jogo contra o Sinop nós tivemos três falas individuais, onde a gente sofreu 4 a 0. No jogo contra o Operário, a gente ganhou até 45 no segundo tempo, sofremos mais dois gols. E aqui com sete minutos fez 1 a 0, a equipe do Miss bem postada, uma boa equipe. E com isso eles proporam o jogo e infelizmente a gente tomou mais dois gols. E isso dificultou as nossas ações, a gente tem alguns jogadores que ainda estão mal fisicamente. Muito difícil, são três jogos, a gente não conseguiu pontuar. É um campeonato difícil, agora restam seis jogos, eu acho que a gente precisa contratar se a gente não quiser cair. Eu estou muito feliz por ter ajudado a minha equipe hoje em campo, nas duas primeiras partidas a gente não foi muito feliz, que assim de cara a gente já teve dois clássicos e estavam meio desfocados. E eu só tenho a agradecer que daqui para frente só vem a glória para o misto, que não vai ser fácil daqui para frente, que o campeonato do misto começou hoje na verdade, que a gente estava com muito desfalque no misto, pegamos dois clássicos. E agora, graças a Deus, estamos estabelecendo, graças a Deus a gente vem trabalhando forte e a tendência é só melhorar. E eu, mais uma vez, estou muito feliz por ter feito o primeiro gol. E esteve muito feliz ali o Mingau, acreditei na bola do Mingau e fiz o gol de letra ali. A entrada do Paulinho Mingau foi de acordo com o jogo que tivemos com o Cuiabá. Ele fez uma excelente partida, encaixou no esquema de jogo nosso, certo? E entramos novamente com ele, mais uma vez, mostrou para a gente que ele veio para ser titular. Encaixou novamente no esquema de jogo, fizemos as alterações certas, até mesmo porque precisamos de mais gols, né? Os saldos de gols, então aí a entrada do Romário e dos demais atletas de frente para tentar expandir, aumentar esse número de gols. Sabemos do jogo que nós tivemos hoje, mas também sabemos dos jogos que virão. Portanto, a gente tem que preparar mais, porque os jogos que virão também não serão fáceis, certo? E aí a positividade da gente se unir mais e ir para frente, como a gente sempre pretende, jogar em cima dos times e também preparar a nossa parte defensiva, que ainda precisamos melhorar muito. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.